Eu te amo Nas paredes da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão Que sempre vinha assinado no cartão Romântico Amônimo Romântico Amônimo 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 Mântico Anônimo Ouvi você falar de outros amores Eu vi o mundo então perder as cores Quanto tempo esperei a frase certa Pra te mostrar que eu era Mântico Anônimo Quanto tempo esperei a frase certa Pra te mostrar que eu era Anônimo Eu era, eu era, eu era Mântico Eu Mântico Anônimo Mântico 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 Mântico